Gente, vê só como é que vocês estão Tô aqui no mercado, vim fazer umas comprinhas de dinheirinho Chegando em casa eu mostro pra vocês Tô certo de sair agora do trabalho, tô até com a farda ainda Mas vou fazer umas comprinhas aqui de dinheirinho Pra esse final de semana, tá certo? E eu mostro pra vocês quando chegar em casa, tá bem? Então é isso, vou mostrar pra vocês agora Bora sim, bora comigo, já se inscreve no canal, já deixa o like Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, né? Já tô aqui na sessão de frutas, minha gente Porque é a primeira entrada do mercado, ó Já pegamos aqui algumas coisas Tem muita coisa em casa ainda, mas vamos pegar novamente Ó, o que tá faltando mais, né? Aí tamo aqui pegando algumas coisas Já peguei manga, tem manga espada aqui, ó Primeiro já peguei aqui Peguei algumas coisinhas pra gente comer em casa, né? Vê só, ó, a pimentinha de cheiro Vocês verem que o deleite tem um pé lá Bem grandão já Tem algumas coisas aqui O Leonardo tá ali, ó, vê só Por trás das bananas já tem ali Olha a dona Maria dos quentos aí, ó Agora eu não vi esse trabalho, ó Vem direto pra cá Eu tô até com a farda aqui Mas é isso aí, vamos chegando em casa Vou mostrar pra vocês Tá certo? Então, bora Olha, minha gente A criança Leonardo tá aqui, ó Vou pegar uns dois aqui Olha, pra criança Leonardo aqui, ó Olha, já quer um tal de Bethany Aqui, uma chocolatada desse aqui Tu vai querer um desse, né? Ou um desse aqui que prepara? Vou comprar Ó, vocês tão vendo, né? Que é ele aqui, ó Tá querendo Aí depois diz que precisa fazer a academia, minha gente Vocês tão vendo o negócio desse, ó Olha Tá R$2,09 Ó, a chocolatada aí tem aqui Vamos pegar algumas bolachas aqui também Vê só O mercado tá bem vazio aqui hoje, minha gente Me encomenda Chegando em casa Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Olha, minha gente Tamo agora pegando a parte de higiene Que eu tô falando bem pertinho da câmera Porque tem música ligada aqui no ambiente Aí tô falando Leonardo vai pegar algumas coisas ali, ó Vai tomar aqui na parte de limpeza de casa Tá pegando já Algumas coisas aqui Gente, vê só Eu cheguei no mercado Já troquei de roupa aqui Tá certo? Vou começar a guardar as coisas lá Vou mostrar pra vocês O que é que a gente comprou Tá certo? Pra vocês acompanharem aí E o valor de quanto deu Tá certo? Minha gente Foi uma mini compra Assim, né Assim, nem foi A feira oficial do mês E tal Mas graças a Deus, né O que tava faltando assim E é isso aí Vou mostrar pra vocês Tá certo agora? E é isso aí Bora Tchau Tchau Música 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 Como vocês acompanharam aí né, já separei as coisas que coloquei aqui pra vocês verem como que foi que eu peguei tudo lá no mercado, tá certo? Pra vocês acompanharem aí, vou mostrar a vocês agora e no final eu mostro o valor também e vou mostrar aquele negócio que chegou que eu já, querendo ou não, já abri porque eu precisei conferir na hora pra qualquer coisa que tivesse errado já levava a troca. Mas eu já vou mostrar a vocês, tá certo? Então, tudo no vídeo só, então eu vou mostrar aqui a vocês o que foi que a gente pegou no mercado. Música Começando por aqui, meu gente, pelo início da mesa aqui, ó, nesse lado, pegamos um pacotinho de laxa creme carne nesse sabor aqui, pão assado, que é bem gostosinha. Aí peguei um pacote daqueles bisnarguinha também, tá vendo que eu gosto de botar manteiga e assar ela na frigideira, aí ele fica bem gostosinho. Aí peguei também pão de hot dog, aí pegamos dois refri, uma coat e uma coca. Aí vocês já estão vendo mais ou menos aí, peguei um pacote desse macarrão de lasanha, que já vem pré-cozido, ó, aí vai direto no forno. Aí um pacote de rosquinha de coco e o macarrão daqueles parafusos. Peguei também, aí peguei feijão, pacote de feijão, carioca, dois arroz, caçarola. Aí peguei três pacotes de açúcar, dois demerara e um cristal normal. Aí vindo pra cá, ó, peguei dois bolachos recheados nessa daqui, que são umas tortinhas que tem de sabor de limão. São bem gostosinhas, peguei dois dessa. Aí uma farofa pronta, né, uma farofa bem pronta, de manho de óculos, né, né. Um pacotinho de lixa, minha gente, lixa de unha normal, ó, peguei um pacotinho. Aí também peguei um leite condensado e um creme de leite, ó, aqui. Aí também um requeijão e quatro todinhos, como vocês viram aí, né, no vídeo, mostrar a vocês algumas coisas pegando, ó, todinho. Aí peguei também esses, é, da Nonizinho, peguei três desses que são, já vem pronta, é mais fácil de tomar, sabe, você já pega aqui e já toma, né. Aí peguei um Activa, que é do grande, ó, sabor morango também. Aí também pegou o achocolatado, da Bethânia, ó, tá dizendo aqui que é muito cremoso, quando eu experimentar eu digo a vocês. Aí um molho de tomate pronto. E duas maioneses, aqui, peguei também, deixa eu ver mais o que. Aí peguei uma lasanha, que lá dentro tem outra, só que essa daqui é de peito de peru. Daqui a pouco eu mostro os fios a vocês. Um, esse daqui, ó, verdinho, que é bem gostosinho. Trayden também, minha gente, porque às vezes eu levo pro trabalho, ao assinar a pessoa tá em casa, que é uma coisinha doce, né. Aí, Rafaelo, que é bom demais, aí vem três, assim, ó, dentro. E essa barrinha de proteína aqui. Aí também, um protetor solar, fator 50. Aí aqui já peço pra parte de higiênica e peço, ó, né. Rexona. Peguei esse kit de shampoo e condicionador aqui, ó, meus cachos da Novex. Vou testar nos meus cachos aqui, ó, da linha da Novex. Aí também pegamos aqui o sabão em pó, peguei ala, absorvente, barbeador, escova de dente, pastilhas sanitárias, pasta de dente aqui, sabonete, detergente. Aí aqui tem um bom ar, sabor lavanda. Peguei esse amaciante aqui pra testar também nesse, nesse, eu nunca tinha testado esse aqui, sempre testava do rosinho, senão do azulzinho. Aí peguei esse aqui roxinho hoje pra testar, pra ver se é bom. Peguei pinho sol, de sabor de perfume de lavanda, se eu não estiver enganada. E papel higiênico, minha gente, aqui. Aí aqui foi isso. Parte de frios, minha gente, vou mostrar pra vocês, ó, pegamos essa caçamba de ovos aqui. Ovos de galinha e ovos de codorna, ó. Aqui, essa bandejinha. Aí, queijo mussarela, que foi pego também, juntamente com presunto. Aí o queijo deu vinte e oito e pouquinho, e o presunto vinte reais. Aí aqui também tem linguiça, toscana. Aí tem duas bandejinhas desse iogurte aqui, ó. Bem gostosinho. Aí pegamos também essa lasanha, bolonhesa, tem uma lá na mesa, vocês verem, né? Só que aquela lá é de peito de peru. Um pacotinho de charque, ó. Charque bovina. Aí peguei bisteca suína, que deu dezessete e pouquinho, foi um quilo e pouco. E essa daqui, essa carne de costela de boi, que deu cinquenta e um e trinta e oito, foi dois quilos dela. Aí também peguei essa bandejinha de hambúrguer aqui, ó. Que é de carne mesmo, não é daqueles que eu adoro, né? É o formatozinho do hambúrguer já, ó. Tá vendo? Salsicha. Ó, peguei salsicha. Nós não comemos muito salsicha aqui em casa, mas peguei hoje. Margarina. Queijo de qualme, minha gente. Peguei também, ó, esse pedacinho aqui. Peito de frango. E uma linguiça toscana somente. Peguei só uma mesmo pra fazer o macarrão na panela de pressão. Mas, então, dá. Porque a gente come mais daquela outra lá mesmo. Aí uma dá. Aí aqui na parte de frutas e verduras, peguei cenoura. Aqui, ó. Cenoura. Cebola. Tomate. Batatinha. Mamão e manga espada, minha gente. Tinha uma manga espada lá no mercado até boazinha, ó. Aí peguei também. Aí essa, minha gente, foi as comprinhas que foram feitas, né? A mini-feira. Então, a gente pegou essas coisas aí. Ah, como você tava sobrando aqui em casa, graças a Deus já tinha. Aí não precisou, você pega novamente. Então, o que foi pega foi porque precisou mesmo. E é isso aí. Vou falar pra vocês agora o valor que deu essa comprinha. Pra vocês acompanharem aí, tá certo? A gente comprou naquele mesmo mercado que a gente fez a feira, naquele dia. E, ó. Tá aqui. A lista tá um pouquinho amassada, talvez. Mas vou falar pra vocês o valor total que deu aqui, né? Mais uma vez, perguntar pra vocês quanto vocês acham que deu essa compra. Tá certo? Porque, vocês sabem, né? Cada dia é uma facada no coração quando a gente vai no mercado. Mas é assim mesmo. Vê só, minha gente. Essas compras todinha deu R$811,72. Toda essa compra, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E deu no total de 81 itens que foram pegos no mercado. E deu esse valor de R$811,72. Vê só. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas aqui o total de itens, R$811. E aqui o valor pago, R$811,72. Gente, como eu falei pra vocês, né? Que tinha chegado esse pacote aqui pra mim, ó. Vê só. Que eu comprei, né? Comprei pela internet. Aí abri aqui já. Mas vou mostrar pra vocês. Estava precisando desse. Porque agora no inverno, né? Acho que vocês já vão saber. Eu, às vezes, vou muito pro sítio. Toda vez que eu ia pro sítio, eu ia chegar lá só um pirão. Porque não tinha isso. Aí fui e comprei. Ah, tá na cara. Mas fui e comprei pra poder usar, né? E chegou hoje. Comprei pela internet. Aí chegou hoje. Aí abri e vou mostrar pra vocês o que é. Vocês já devem saber mais o que é. Mas vou mostrar mesmo assim, tá certo? Pra vocês o look mais fashion que tem agora, tá certo? Pra vocês ficarem apaixonados aí. Vê só. Olha, minha gente, brincadeiras à parte. Mas eu comprei essa capa de chuva. Aqui, ó. Tá dessa marca. Acho que é Alba o nome dela. Que é uma das melhores que tem no mercado. Que é a... Não se rasga e tal, né? Aí comprei, ó. Aqui é a brusa dela. Aí tem aqui. Tem elástico na cintura. Já tá. Certamente todo mundo já deve saber como é, né? Então aí tem elástico. E aqui é a calça dela, ó. Olha, pessoal, chegou hoje. Aí agora não pode vir chuva. Porque a pessoa não se moda de jeito nenhum, né? Olha, mas tá assim. Chegou hoje mesmo, minha gente. Aí aqui, ó. A marca dela é essa daqui. Alba. É essa mesmo. Pessoal, chegou hoje. Vai me ajudar bastante. Como eu tava falando, minha gente. Vai me ajudar bastante. Porque, pessoal, era sofrido. Até pra mim trabalhar também aqui de casa. Até o trabalho. Era uma... Chegava molhada, molhada. Daí não dava certo, né? E resolvi comprar. Eu comprei. Cheguei hoje. Chegou hoje, minha gente. E é isso aí. Então é isso, minha gente. O vídeo de hoje. Espero que vocês não gostaram de acompanhar um pouquinho aí. Tá certo? Esse vídeo. Então já deixa seu gostei. Se inscreve no canal. Se você tá gostando dos vídeos também. Tá certo? E é isso. Muito obrigada a cada um de vocês que estão por aqui. E é um super cheiro. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau, minha gente.